E eu faço um vídeo, meu dia a dia, expresso o que sinto, resumo sobre minha vida Lifestyle, bodybuilding, maromba na gringa Fala galera, bom dia Mais um dia começando, mais um episódio aí Começando aqui na loja de materiais de construção Mais precisamente na Home Depot Pegar material aqui, margamassa Umas outras coisas aqui E bora pro meu trabalho Essa loja aqui bomba, é a maior As maiores lojas de material de construção dos Estados Unidos Tem em cada cidade É muita loja Isso aí é nóis Olha o Daniel, sai hein? Olha galera, peguei esponja pra limpar o rejunte Filha, bateria pra botar no laser Balduro pra passar o rejunte Colher, espaçador pra usar no piso E argamassa Essa aqui é própria pra vidro E ela não escorrega, não deixa o piso descer Essas coisas, essas paradas É novo esse negócio Vamos experimentar e tem mais ruas lá, normal Nóis Então galera, cheguei no trampo Preparei minha argamassa aqui Eu vou tá dando uma enchida Pessoal que trabalha em obra aí, tá legal? Aqui vai um piso pequeno Bem pequeno E tem que encher esse vão aqui Essa diferença aqui Toda Pra ficar mais fácil pra mim depois Aqui eu piso a mármore Pequeno, 3 por 6 polegadas 3 polegadas por 6 Então, e no fundo vai um vidro Um mosaico de vidro Na parede do fundo E a lateral vai esse mármore Vai ficar show, é nóis Eu vou mostrar pra vocês E o chão vai esse aqui Aqui, tá o vidro que vai na parede Esse é o mosaico que vai na parede de vidro E esse vai no chão Essa pedra é natural, hein Então galera, tô indo embora Já preparei esse parede aqui Deu uma niveladinha mais ou menos Essa aqui teve que fazer quase toda Então é canseira As casas aqui são tudo tortas Fora de esquadro Canseira, velho Bagua de madeira Então sai muito fora Aí a gente que se fode, né? Tem que arrumar Eu prefiro gastar um tempo pra arrumar Isso também Eu só tive que dar na parede inteira também Eu prefiro gastar um tempo arrumando E depois pra instalação é bem mais fácil Ainda mais quando é vidro Aqui vai o vidro no fundo também E aqui um mármore 3 polegadas por 6 polegadas de tamanho Vai ficar bonito Isso aí é nóis E aí galera Vamos que vamos Fazendo O mosaico Aí você liga ele assim, ó Só que a parte de trás Depois você vem e molha esse papel E tira Fica lindo A parede vai ser essa inteira Assim Dando a massa ali Esse é o banheiro Aí tá o Tom Tom Cavalcante Tom Cruise Chega de bola Aqui é o mesmo vidro É um vidro aí Esse aqui Ah Só mostrando Eu tô gravando Esse é diferente Vamos, primo Vamos, muito trabalho Vamos, dois Abre com os velhos Para pôr na máquina Ou não pôr Não, vamos Não, mais tarde A hora eu não se sinto perdido Quando ele vovê Eu abro com ele Tranquilo Eu acredito ou não Mas o neguinho já Já trabalhei com o neguinho Que colocou Esse lado pra parede Aí depois no outro dia Caiu tudo Porque ele molha Aí ele solta, né E no outro dia Você meio molha Aqui Puxa tudo Esse papel Você, vocês estão fazendo A... You're just doing The glass today Just getting the glass in place Yeah, let's see how it goes If I have time I'll definitely start the wall Or I mean I can do the floor also Okay Okay You know how to do the floor With a ring and stuff Do you remember? Yeah Okay It has to get mudded in, right? Yeah Mudded in place Okay Yeah And I mud that too Okay So... So you might do the floor I just have to lay this out But I have to run to my other job Oh, what was wrong here? It was something That was inside The... What? Oh, shit That's crazy Cause when you... Maybe when they were doing And he fell inside And you can't see, you know It happens Yeah But, you know It was too bad Now it's perfect Okay, good The other one's perfect too Oh, yeah I fixed whatever I could No No, I mean the other room too He fixed the bottom Yeah, the bottom Yeah, it was That one was That one was crazy Okay Nice Perfect Are you Are they doing this today Or the board So we can do the floor tomorrow? Oh, we can't do these floors Because the two floors We can't do Because The tile they sent Was not cut correctly So Oh, that The same tile So we're not using We're not using this We're going to use the blue tiles The same one that you said That came wrong Yeah In the basement We're using the outside That's the same one Yeah, we're going to use it In here now too Oh, okay So you have to cut them off They took them back They're cutting them off Oh, they took them back Oh, that's great They're going to fix them We don't have to cut them That's not good That's perfect Yeah That's better for you Yeah Okay They're in good shape Oh Yeah, these walls are a little bit off I'm going to give you good checks Here They open a little bit It's not that bad But it covers with the other tile So we're good to go We're good to go Yeah Funny, right? Um, maybe You put another one more piece And You Hey, guys It's Sunday Brava I came here I went here There's a paper But it's just to get wet And remove it Let's see That's a good I'll get it I'll get it I'll get it That's nice I'll get it 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 Acabei de lanchar Nossa Senta aqui, eu tava assistindo De noite Programa de noite Eu assisto assim no Lancho Aí dá aquela preguiça, mano Tá só eu e o cara que tá trabalhando comigo aqui Essa semana Mostrar lá o banheiro pra vocês O progresso, como que tá indo Fala aí, galera Mostrar um pouquinho aqui do banheiro A gente tá quase terminando ele Vou colocar uma placa de chão De cimento, ela é fininha E a gente coloca a argamassa E depois coloca ela com o parafuso Essa é a argamassa A gente vem com Nossa placa de cimento em cima Parafusada A gente fez lá dentro do banheiro As pedrinhas naturais Bonito demais A parede do fundo é vidro Tá usando bastante agora a parede do fundo Diferente das laterais E aqui é mármore Mármore branca do lado Tá show, tá ficando show Nois Aí a placa colocada no chão Agora só cimento Agora só cimento Bora pra mais uma comprinha da dieta Olha o Alvira Olha o Alvira Ah, é pegar só um básico Eu tenho peru lá em casa ainda Eu tenho que pegar mais Filhar uma carne Salada Você não vai beber não? Vou Vou te mostrar aqui É o maior Isso aqui é o peru maior? Não Aí papinha de criança Bananinha Frango Leva um frango Hoje que eu tô comendo mais peru Só um franguinho Vegetal Coisinha rápida hoje Brócolis Brócolis E oito buchos Dez por dez Coca-Cola zero Também hein, João Cheio de cabelo Pegou só o peru? Ah, só né, velho? Peru grande É o grandão, né Não, não enche É isso, sabe E a breja? Daí dele? Menina Aí conhece, hein Tá certo, é Heineken Vê quanto vai ficar a pancada aqui Apesar que aqui tá um preço bom mesmo, meu homem Tá ruim não Vai dar uns cinquenta pontos Não, can you use one? Tá Falei, cinquenta pontos Rapaz Cê Poco 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 Barato, hein Deu bom Falando, compensa Compra aqui Vim trocar um Devolver um tênis aqui na loja Isso aqui é um shopping perto de casa Cê liga como tá as árvores aqui, galera Tá lindo Tá frio Tá bem frio hoje também Tá lindo aqui, velho Tá bombando ainda Fim de ano As lojas bombam Fala Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Tá difícil, dá pra falar já hein Fala Feliz Ano Novo O que é isso? O que é isso? Ele está apavorado. Eu estava indo lá. Ele está apavorado. Ele está apavorado. Vocês ficaram filmando ele aí. Foi dar show. Os caras estão filmando agora, eu vou dar show Fire 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 Fem proteínas Você pediu óleo, você a casa do óleo Não óleo pediu esse não? Não óleo pediu esse Óleo pediu esse Pediu a picanha e frango Vai picanha e frango Vai picanha e frango Que fome, vem animir macarrão Nossa esse cara Vocês não ta entendendo Se deixar um pitbull sem comer é a mesma coisa Vamos lá Vem 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 Por ser loira, ó, de primeira. E aí galera, estamos aqui em família, aí no Brasil já é mais de meia-noite, feliz ano novo aí pra todo mundo, todo mundo que nos acompanha no canal, também, família, filhota linda da minha vida, então é isso aí galera, feliz 2017, que Deus abençoe a todos, nos dê bastante saúde principalmente, e é isso aí, é a nós, estamos juntos. Fala aí galera, galera que acompanha aí, vamos, falei, pensei, tava aqui fazendo umas poses viajando aqui, falei, deixa eu mostrar pra galera, que acompanha aí, que vê que eu me dedico na dieta, faço o melhor que eu posso, trabalho pesado, mas dou sempre o melhor que eu posso, o pessoal que acompanha todo dia tá vendo, respiração aqui que eu tava, tá ofegante, que eu tava treinando pose aqui, cansa, enfim galera, toda dieta, toda sua dedicação, cara, vai valer a pena, espelho meu tá uma beleza, só isso que eu quero deixar aí pra galera, dedica, se dedica, o máximo, dedica na dieta, acorda-se, faz sua refeição, cada três horas, faça, treine, se dedique no máximo, dê o seu melhor, cara, sei que tem aqueles dias que desanima, chega do trabalho cansado, e todo mundo chega, às vezes tem dica, e bate o cansaço, mas quanto mais você colocar, seja onde for, no trabalho, no estudo, na musculação, a mesma coisa, quanto mais você se dedicar, quanto mais você dá de si, você vai ter resultado melhor, quanto mais você se dedicar, claro, o seu shape vai ficar melhor, o resultado vem mesmo, não tem falha, eu não me acho o melhor shape, mas tô buscando, mas a galera que acompanha tá vendo, que me dediquei, fiz um off, fiz um off muito grande, mas também um não tão curto, foi um off bom, eu não botei muito peso, ainda tô terminando, ainda vai faltar um mês, quero botar aí mais uns 5kg, ver se eu consigo, depois eu vou começar a cortar, não sei se eu vou competir, quero fazer só pro verão, e pra mim ficar bem mesmo, eu gosto de ficar mais lean, mais definido, tal, deixa eu baixar essa música aí, e aí eu vou começar, daqui um mês, vou terminar meu off daqui um mês, um mês e pouco, então um por daqui dois meses eu vou começar meu carinho, acho que vai ficar bom, eu não tô, o porcentagem tá baixa de gordura, eu diminuí a pizza, eu tava comendo pizza pra caralho, galera tá ligado, e eu dei uma maneirada, eu tô comendo mais, tô bem limpo, tô comendo bem limpo, então o resultado começa a vir, nem cardio eu tô fazendo, não faço cardio nenhum, eu trabalho pra caralho, então se eu fizer muito cardio eu acabo perdendo, claro que eu vou começar, quando eu for, vou fazer o carinho, nossa respiração tá foda, galera, pensa que não, mas cansa, quem tá ligado, quem já participou, sabe tanto que, pô, você é foda, tá vindo galera, devagar, toda a dedicação que eu tô colocando, tá, eu tô muito feliz com esse resultado, a perna também tá vindo, vou melhorar muito ainda, mas tá vindo, tá correspondendo o shape, então galera, acabou a bateria na que eu tava gravando, então, vou começar, vou terminar meu off, não sei se foi assim que acabou, aí não é, eu vou editar, é, acabou no off, eu vou mandar um cutting, aí eu vou, vamos ver o que que eu vou mandar, eu vou falar pro pessoal aí, eu vou mostrar certinho o que que eu vou tá fazendo, como sempre, sempre falei, não conselho ninguém usar, tô afim de competir o ano que vem, é só algo que você tem que pensar muito bem, se você é muito novo ainda, então pense bem, mas fazer qualquer coisa, não é porque o pessoal que acompanha, eu tô aqui, mandando ninguém usar nada, eu acho legal usar o natural o máximo, né, depois, se precisar de uma ajuda, claro, sempre é bem vindo, enfim, aí eu vou tá passando o que eu vou tá, eu acho que eu vou mandar um masteron, no caso do cutting, quando eu começar o cutting, masteron, tren, tren bolando, e eu não sou muito fã de comprimido, então eu imprimo bolando, talvez, vamos ver como é que vai ser, e bastante cardio, vou diminuir meu carbo, vou ter que ir vendo, vou diminuindo aos poucos, que eu não gosto não, começa a ficar muito flácido, fica flat, né, que fala, e os músicos não enchem, legal, então tem que ir checando, tem que ir vendo, como tá, mas o shape tá vindo, mano, pão de açúcar, o Arnold, a la Arnold, no tipo, o shape do Arnold, né, cara, o bíceps dele, mas, eu acho que a minha genética é boa, mano, pro bíceps. Então, é isso aí, galera, só mostrando, conferindo o shape aí, viajando aqui, quem não viaja, mano, se não é viajar, isso aqui é estilo de vida, mano, isso aqui é bodybuilding, pessoal, quem não sabe, quem tá por fora, fica aí, blá blá blá, cara isso, cara aquilo, ninguém te conhece, então não julga, mano, eu só respeito o estilo de vida seu, eu respeito o seu, você respeita o meu, cada um no seu quadrado, e é isso aí, é nós, tamo junto, galera, valeu. E aí, galera, é isso aí, quero agradecer a todo mundo aí, mandar um salve pra todo mundo que acompanha a gente, que vive pedindo lá, eu vou anotar o nome de todo mundo, já fiz essa uma vez, mas é muita correria, trabalho, desculpa aí, galera, mas um salve a todos aí que já pediram, de vários estados do Brasil aí, que acompanham a gente, valeu pela força, continue deixando seu like lá pra gente, a gente vai ter coisa nova aí, eu quero, se eu for competir, vocês vão acompanhar, mas mesmo essa dieta aí que eu vou fazer, quando eu vai entrar em Karen, que é pré-definição, nem se eu não for competir, mas eu vou estar mostrando pro pessoal o que eu vou estar usando, e também vocês acompanhar o shape, a mudança, beleza? Então é isso aí, mano, é nóis, tamo junto, dá um toque aí no amigo, indica o canal aí pro amigo, pra amiga, pro tio, pra tia, será bem-vindo, preciso muito da ajuda de vocês, e essa aí, vamos crescer junto, mas não humilde, é nóis, tamo junto, pô.